Galera, tamo aqui, velho, no Anime Fighters, porque hoje é o dia da Tyre Lish, cara, e essa Tyre Lish é perigosa, galera, duvidosa Então vamos testar aqui, se a gente tá craque, velho, no joguinho, se a gente vai hoje aqui, velho, colocar as melhores opções aí pra você pegar Mano, eu já tô aqui com um timezinho que vai ser legal pra gente comparar, beleza? Porque basicamente os outros eu já mais ou menos sei, mas esse time é o que eu quero testar, beleza? Vocês tão aqui vendo, velho, tem um Goku aqui, velho, e lembrando, isso vai ser totalmente sem crítico, beleza? Pra justamente aí não ter esse problema, mas bora lá, vou colocar agora, ó, vamos colocar primeiro o Goku, né, mano? Porque o Goku é o que tá com menos dano aqui, ó, level 113, então bora lá, galera, eu já vou colocar ali, ó, beleza? Só vamos, mano, eu até coloquei até que certinho, cara, vamos ver, ó, tá sem crítico, hein, galera? Vamos ver quem que vai ganhar, mano, essa eu quero ver, hein, galera? Essa eu quero ver... Cara, isso aqui é muito legal, galera, muito legal mesmo, mano, vai ser uma batalha muito insana, velho, muito insana mesmo Essa eu quero ver quem que vai ganhar, hein, velho? Mas olha isso, mano, mano, a moral, galera, isso daqui é cabreiro de se fazer, velho Serião, galera, vocês já tão vendo aí como é que tá o bagulho, vocês já devem tá vendo aí de longe, mano, ó Primeiro é o Kilo a perdendo, beleza? Segundo é o Zenitsu ganhando em terceiro, na real, não, em segundo E aqui, galera, o Goku tá ganhando, mano, ó, e ele já ganhou, na realidade, o Goku já ganhou Cara, por mais que ele começou primeiro, galera, já tem um dano de diferença Olha isso, mano, o Goku, mano, o Goku ganhou do Kilo e do Zenitsu, galera Ah, não, velho, tá, acho que você já sabe disso, né, velho? Bom, galera, aqui temos a Tire Lisha, ou seja, vamos começar aqui, né, velho? Ah, deixa eu ver aqui quem que eu vou começar, né, velho? Você já sabe, né, galera? Troll, mano, pensa nos bichos que é troll, galera São esses personagens, serião, velho, eu vou colocando aqui, ó, e eu esqueci do Zenitsu ainda Deixa eu colocar ele aqui rapidão Aí, pronto, vamos colocar aqui, então Primeira classificação, mano, troll Parece que eles são muito bons, galera, esses personagens Mas, na real, eles são horríveis, velho Esses daqui que o tá rápido são muito, mas muito troll, muito troll mesmo Eu diria que o Goku fica aqui no me, beleza? Porque, como vocês viram aí, né, velho? Ele simplesmente ganhou, mano Ganhou do Kilo e Zenitsu Galera, só pra vocês terem uma noção O Goku tava com um milhão de dano a menos, tá? E ele é da primeira área, mano A facilidade de pegar esse champ aqui Esse champ aí, aí é bom, né, velho? Esse personagem é absurdo, mano É absurdo a chance de pegar esse personagem Tipo, é muito fácil mesmo, mano Então, eu já vou colocar ele aqui, ó, galera Vai ficar, ó, ó, ó Deixa eu mover aqui, ó Nossa, rei do Photoshop aqui Vai ficar todo torto mesmo Beleza, vai ficar aqui Eu diria, né, mano? Porque agora temos mais quatro personagens, né, galera? Tem um muito bom, ainda mais shine, velho Ou seja, quando é ainda mais shine, mano Esse shine aqui, ó Essas duas classificações aqui O bagulho vai ficar supimpa, tá ligado? O bagulho é outro nível Então, bora lá O primeiro eu já vou colocar aqui, galera Que é o lendário aqui O brabo, tá, mano? Como a gente mostrou Não é necessário, galera O personagem tá rápido Ou seja, o Ichigo vai ficar em primeiro, beleza? O segundo Supimpa ainda mais shine Vai ficar aqui, velho O nosso God Karate, velho Isso mesmo Então, agora O que a gente vai precisar comparar, galera? O que eu diria pra esse aqui? Eu acho que eu vou colocar o Mindore Aqui por ele ultar também muito rápido Beleza? Ele ultou em quatro tapas Se eu não me engano Então, tipo Ele deve até empatar, mano Com o Goku por aí, mano Mas, tipo Não deve ser tanta diferença Assim, deve ser Mais ou menos Mas também deve ganhar, mano Sei lá Mas, tipo Eu confiaria que o Goku ganha Tá ligado? Então, eu quero testar já já Inclusive, é bom a gente testar Esse X1 Eu já testei do God Karate Versus o Estigo Mano O Estigo solo Muito fácil, tá ligado? Ou seja Muito bom, mano Do mesmo jeito ali Os nossos queridos Zeniths ali Estão bem, velho Essa aqui É perigosa, mano Ou eu diria também O Sasuke não tá tanto Essas coisas aqui não, hein, galera Deixa eu ver aqui, mano Eu tenho que ver essa Tire Lish No caso, entre esses personagens aqui, mano Eu quero ver Só essa Essa taxa aqui O negócio louco Bom, galera Voltamos aqui pro Roblox, né, velho Agora, como vocês viram, velho Já tá classificado alguns personagens Agora, vamos testar aqui, ó A nossa batalha entre o Deco Eu vou também colocar aqui de novo O Goku, beleza E aqui também, velho O personagem que é o Sasuke, beleza Vai ser mais ou menos ele A batalha entre eles Eu vou colocar o Luffy Snakeman Acho que já é interessante até a gente colocar aqui, velho O personagem de ataque é um Titan E deixar esses daqui Eu sei que esse daqui é bem forte, tá, mano Pelo que parece Ele é um dos melhores, velho E vou colocar também aqui, velho O Poronef Ou o Ponaref, velho O Poronef Eu acho que é Poronef, mano Não sei Não sei Mas ok, galera Cara, essa batalha vai ser bem massa Na real, eu preciso só equipar Três personagens, né, mano Porque senão vai ficar osso aqui de ver, né, velho Mas ok, vamos equipar aqui, ó Três milhões de dano Ou seja, eu preciso dar uma upada aqui nesse personagem Não vai ser legal a gente fazer isso, mano Acho que vai ser legal só a gente dar um fuse Aqui, ó, galera Vamos dar um fusezinho padrão Yes, velho Já vamos upar Deixa eu ver aqui, ó Cadê o nosso agora, velho? Cadê o carinha de atacar o Titan? Rapaz, mano Cadê o carinha de atacar o Titan? Aí, galera Eu não vou nem, acho que, deixar ele muito mais forte, mano Porque senão ele vai passar aqui Mas, ó Já era pra ele tá ganhando, cara Se a gente fazer os cálculos aqui, ó Já vamos ver se ele vai tá melhor ou não, né Que o Goku, mano Olha aqui, ó Vamos pegar ele Level 107, por exemplo Vamos ver 14 milhões Aqui ele tá quanto, ó É, ele já passaria Então, eu vou deixar o Goku Por ele ser da primeira área, né Ele tem aquela vantagenzinha, mano Mas, ok Vambora, então Já deixa eu colocar aqui, então Pros dois atacar, velho Bora lá, velho Vamos Eu vou começar aqui, velho Com o carinha de atacar o Titan Por ele estar mais fraco Então, bora lá, velho Quero ver, ó Vai ser quanto o clicker mesmo, mano Quero ver quem que vai ganhar isso daqui Galera São 800, mano É um personagem de uma área Tipo, várias áreas depois, tá ligado? Não tem nem o que falar, mano Olha isso, ó Agora, e, e, e Verso de atacar o Titan Eu boto fé, hein, galera Que ganha, mano Mas o Goku também Não deixa passar, não, galera Sério, velho Eu diria aqui Que vai ser acerrado Essa lutinha aqui, mano Mas parece Mano, parece o Goku Tá ganhando, cara Que isso O Goku é brabo mesmo, hein O Goku ali Amassando, velho Não amassando Mas perigoso O personagem de atacar o Titan, ó Porque tá meio que virando Mas eu não sei, mano A ult do Goku Tá acabando muito rápido Tipo, ela não dura muito, ó É, ele ganhou Caraca, velho E os caras de atacar o Titan Começaram a atacar primeiro Que ele, né, velho Interessante isso daqui Então, mano Você já sabe, né Quem que vai ficar agora Atrás do Goku Caraca, mano Não achava que o Goku era tão bom, mano Falei pra vocês, galera Meu amigo Deixa eu tomar agora Já desequipar aqui Goku vai ficar na frente, né, velho E só bora Aí, foi, galera Já tá aqui, então O personagem Gokuzera, mano Já vou colocar ele aqui, ó Pula enquanto O Goku aqui no mé Beleza Vou colocar ele aqui, ó No mé Vai Vai Já vamos comparar agora Umas comparações mais avançadas Contra o Sasuke agora, hein, galera Só deixa eu dar um upgrade nele Porque ele tá meio fraco Tá ligado? Bichinho tá passando mal, velho Alguém salva ele, velho Só deixa eu ver se ele não vai ficar mais forte que o Goku Level 107, 11 milhões E ele vai ficar bem mais fraco, mano Então, dá um fiozial, velho Eu vou pegar um pouquinho mais XP Pra ele igualar aqui um pouco Pronto, galera Agora aqui a gente já deixou no level certinho Ó, 108 Porque se for 109 vai passar o Goku, né, mano Teoricamente tem que ganhar por obrigação, né, mano Uma área frente Bagulho muito louco, tá ligado? Vou testar esse daqui, mano Eu não sei Acho que sem autoclicker com autoclicker, mano Porque depende, cada um tem sua vantagem, tá ligado? Bora lá, mano Vamos testar aqui os dois versos, mano Vou começar aqui pelo personagem que tá aqui com uma área menos, né, velho Aí, foi, galera Bora ver aqui quem que vai amassar, tá ligado? Olha, o Goku já autou, mano Ô, cara Out do Goku tá forte, né, mano Tô com essa impressão, velho Sei lá, mano Mas, ó, o Sasuke também já tá aqui, velho Cara, se ganhar do Goku, mano Tem que ganhar do Goku Ó, o Sasuke tá ganhando do Goku Não é possível? Que isso, ó Ó, Sasuke Mano Ô, Sasuke Sasuke O Sasuke tá ganhando, galera Não acredito, velho Será ele alguém capaz de superar? Mano Eu vou considerar que o Sasuke tá ganhando, mano Eu acho, hein, galera Rapaz Mas por que, galera O Sasuke Mano Ô Muito massa, velho Muito massa Nossa Mas pior que ganhou Ali 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 o Sasuke ganhou, cara Se tivesse com o mesmo DPS O Sasuke ganhava Foi por muito pouco, mano Esse daqui eu considero que o Sasuke ganhou, mano Só não ganhou porque não tava com esse Porque foi muito pouco, galera A diferença E, tipo, tá quase a mesma coisa, mano Quase o mesmo nível Ou seja, vamos classificar lá na Thayer List, né, velho Já vamos colocar na Thayer List, bora É, mano Thayer List das braba aqui, hein, velho Então vamos aqui pegar agora o Sasuke Colocar ele na frente do Goku Cara, muito massa Mano, tá legal de fazer isso daqui Então como agora o Sasuke superou, né, mano Ele tem que ser superado por alguém, né, velho Vamos ver se versus o Deku Eu duvido muito que ele vai ganhar, mano Eu vou colocar então, velho O Goku pra lutar com o Deku Porque, mano Eu acho que ele vai perder Porque o Deku tá muito rápido, galera O personagem aqui tá muito rápido Até, olha assim, é Aí, foi, galera Beleza Tá certo aqui Então, velho Ok, agora é só a gente colocar, mano Um dos personagens Cara, eu vou colocar o Kirito Pra lutar com esse Tokyo Ghoul, mano Logo, ó Nossa, essa batalha vai ser fenomenosa Ó, os dois tá com a mesma força Rapaz, a luta se decidirá na velocidade Aqui, velho Bora lá, galera Essa vai ser legal, hein, velho Bora então, mano Ô, esses personagens são fortes, mano Eu coloquei esse daqui só por ser de uma área antes, né, velho Já vamos renivelar, tá ligado Ô, essa batalha tá épica, velho Vamos ver Caraca, mano O personagem de Tokyo Ghoul não é possível Não é possível, velho O personagem de Tokyo Ghoul tá acima, galera Não é possível, mano Não é possível, velho Não é possível, galera Mano O personagem de Tokyo Ghoul Caraca, velho Calma aí, calma aí, né Ô, ô Ô, meu Ô, meu Ô, meu O personagem de Tokyo Ghoul, velho Rapaz, mano Não é quase nenhuma diferença Literalmente, velho Meu amigo Ô, personagem de Tokyo Ghoul Não perde, não, galera Sério Eu vou falar pra vocês aí, velho Mano Ah, mas perdeu Do mesmo jeito perdeu, ó Não adianta É, ficou pra trás Já sabe, né, velho Vamos pra Thayer Lish lá Vamos colocar aqui o personagem de Tokyo Ghoul Aqui Mais ou menos Mas é supimpa, tá ligado? Porque esse aqui é o segundo E ninguém tira ele Agora eu acho muito difícil De alguém tirar o cara de Tokyo Ghoul, né, galera Por isso mesmo Então vai ficar assim Por enquanto Por enquanto Ou está assim, né, velho Agora vamos ver O Luffy contra o Luffy Snakomen, cara Snakomen, velho Quero ver, hein Vambora, galera Terceiro round aqui, né, velho Agora a gente vai ver a força já desses três, velho Vai ser interessante Deixa eu desequipar, mano Esses personagens aqui Aleatório Foi, mano Vamos começar pelo mais fraco que tá Que é o Luffy, né, galera Ele tá com DPS a menos Então vamos já deixar aqui o Luffy Vou depois colocar o Sassi Depois pro Neve Por ele ser de uma área A próxima, beleza Então vamos aqui colocar Beleza Esse daqui agora E esse Pronto Vamos com o autoclicker tudo Na real, vou até tirar o autoclicker, né, mano Pra não dar problema Vamos ver, velho Ó, aqui é sem autoclicker, tá ligado Vamos ver Cara, esse eu boto fé que o Luffy vai ganhar, hein, galera Pelo meu histórico aqui com o personagem do Luffy Mano, esse aqui eu boto fé, hein Ah, não Mas eu boto fé no Puro Nef Na realidade, galera Na realidade eu boto fé no Puro Nef Ó, ó, ó Ó, boto fé no Puro Nef Confia no Puro Nef Caraca, mano É, Puro Nef é o Puro Nef, né, mano Eu falei O Punareff Ó, não fica brabor comigo não, hein, mano Rapaz, mano Os caras usam o L no R e R no L, mano Né, véi Beleza, ó Tá cerrado, hein, galera Vamos ver quem que vai ganhar Ó, lembrando que o Puro Nef tá com menos dano, hein, mano Menos dano não, né Tá com dano razoável Mano, o Puro Nef ganhou Aqui O Luffy perdeu pro Sasuke, cara Poxa, Luffy Ô, Luffy Ô, Luffy Era só um milhãozinho de dano, Luffy Luffy Ô, Luffy Aqui não dá nem pra gente ter certeza, galera Porque nem foi, tipo Foi faltando ainda um tempinho, né, mano Ó Mas como a gente viu aqui, velho O Sasuke perdeu pro Puro Nef E, cara Vamos lá Bora Bora Variar aqui, então, mano Agora Agora Tá aí o Lish Redondinha, né, mano Vamos pegar aqui, então Vamos colocar esse daqui E agora, mano Vai ser interessante a gente nivelar aqui Porque o Trish tá ficando muito triste Na realidade, mano A Thailish tá ficando Tá ficando muito no me, cara Então vamos ter que já colocar aqui, ó No Supimpa, tá ligado Vamos ver, galera Ô, concorda aí, galera Na moral, mano Vocês tão vendo aí A Thailish Concorda aí, mano Porque meu amigo Meu amigo Tô testando aqui os personagens Bora lá, então, ó Sobrou o Deco Ou seja A gente vai fazer uma batalha dele Versus o Puro Nef Cara, vai ser super justo Já que aqui, mano É de My Hero Academy Beleza Ou seja Vai ser mega justo, cara E, ó Não diria que aqui O Goku Limit Breaker Tá, mano Ó, interessante, galera Beleza, hein, velho Vamos aqui pro último, então Embate, né, velho Só bora, hein, galera Equipar aqui, então O nosso Deco 100% One For All, velho Versus o Puro Nef Né, velho Agora é o Brabo Deixa eu ver aqui a força, né, velho Próximo upgrade Eu acho que já dá pra deixar ele ok Do mesmo a força, né, mano Pronto, galera Deu uma aqui Agora vamos evoluir aqui um pouquinho ele Padrãozera, velho Tá agora na mesma força Beleza Tá na mesma força Tô com medo de... Mano Ô, o Puro Nef Vai ganhar isso daqui, galera Eu tenho, ó Tenho quase certeza, hein, velho Confia aí, mano Tô falando, velho Eu falei que o Puro Nef Era um dos melhores, mano Ninguém acreditou, cara Meu Deus, mano Ô, ô, ô Cara, ô Beleza, velho Vamos colocar aqui, então Por um Nef Por ser do mar anterior Agora vamos embora, hein, galera Vamos embora aí, ó Ó, ó Essa batalha é a última, hein, galera Vamos ver, hein A luta se decidirá no danoso, mano Mano Por um Nef já começou ali com um tapa Que amassou, velho Olha Que isso, mano Rapaz É muito pouco Mano A diferença tá... Não, não, não É Por um Nef já tá com uma diferença de 100 bilhões, cara 100 bilhões, mano É Agora 100 bilhões não, né 100 milhões Olha os cálculos, mano Ó, a diferença de 200 milhões, mano Aquele personagem vai lutar ainda, ó Olha isso Cara, por um Nef, mano Por um Nef, cara Por um Nef, meu irmão Você é louco, velho Olha isso, galera Nem o personagem ali usando todos os seus úteis Ó, mano Aqui de cara, né Foi, né, galera Aqui não teve nem chance pro Midoriya, cara Então, galera Acho que a Thaielish tá feita Vamos colocar aqui Eu vou subir aqui, mano Um pouquinho Aqui, ó, velho O nosso querido Amigor, né, mano Pra não ficar tão vazio assim Nossa Thaielish Cara, como ele ganhou Muito Aqui Eu vou colocar aqui o Sasuke em segundo E aqui o Deku, cara Por aí, mano Por aí, galera Eu suspeito ainda um pouco desse me, cara Porque é bem triste, realmente Agora, um compensa muito pegar É o Poronef, cara Ele, ele de cara ali Amassando geral, mano E olha que aqui O Goku amassou geral Depois a gente comparou Luffy Snakeman com o Goku O Luffy Snakeman ganhou, velho Depois aqui, velho A gente testou o Sasuke O Sasuke ganhou, mano O Sasuke ganhou aqui, velho Então, realmente Eu acho que vai ser esse O nosso time E, cara A gente chegou naquela conclusão, mano Nem sempre a ult mais rápida É a melhor opção, cara E os Troll, né, mano Que todo mundo acha que é bom Eu achava que era bom Pelo menos, né, mano O Zenitsu E a Kyukilu Por eles lutarem rápido Mas, mano O que a gente viu hoje Está visto, né, galera Os mais brabos São os que ultam menos, mano Rapaz Vai ser isso, mano Vai ser o Sérgio Gustado Tão junto É isso, galera Até eles de feita Falou, falou E fui